Bom, falando então sobre notícias, vamos falar sobre as fake news. Elas foram consideradas pelo Tribunal Superior Eleitoral como uma das maiores preocupações nessa eleição. Tanto que o tribunal criou um conselho para discutir o assunto, mas aí vem o problema. Esse conselho não se reúne há quatro meses. Temos aqui uns dados. Segundo uma pesquisa da Universidade de Oxford, as notícias falsas foram largamente utilizadas nas eleições brasileiras. O levantamento indica que eleitores de Jair Bolsonaro são os que mais divulgaram fake news ou as chamadas junk news, que são informações de fontes pouco confiáveis. Do total desse tipo de notícia divulgado no Twitter, 81% foram compartilhadas por partidários de Bolsonaro e 54% por partidários de Fernando Haddad, André Aza. Silvio, esse negócio de combate à fake news foi uma criação do Luiz Fux, notório, notável juiz da nossa Suprema Corte, quando presidia o Tribunal Superior Eleitoral, fez lá sua manchete, né? Muito bom de factoide, vamos combater as fake news. Que é um conceito que ele mesmo, Fux, não entende, nunca entendeu. Criou essa estrutura toda, esse tal desse conselho, foi pra casa, acabou o seu mandato. E a coisa não foi adiante, como demonstra a inatividade desse conselho. E por que não foi adiante? Porque nós não temos instrumentos pra combater o que se chama de fake news. Nós não temos instrumentos pra combater as informações falsas que circulam na grande rede. Não há tecnologia suficiente pra pesquisar, apurar, localizar as origens. É desde sempre uma luta perdida. Essa é uma consequência, a meu ver, incontornável dos nossos avanços democráticos. Porque o aumento da capacidade de comunicação, a maior capilaridade de comunicação do brasileiro, das pessoas do mundo de modo geral, impõe, evidentemente, o uso desonesto dessas linhas. A difamação, a infâmia, a calúnia, os ataques à honra, a veiculação de informações falsas. Que é uma coisa engraçada, quer dizer, muitas vezes são usadas, são usados trechos, pontas, partes de informações verdadeiras pra costurar uma narrativa com essas pontas verdadeiras absolutamente falsa. Mas vai mapear isso? Vai desmontar isso? Com que tempo? Comece agora a mapear uma fake news dessa e você só vai chegar ao fim disso e descobrir a origem daqui a meses. Não é uma luta que o Tribunal Superior Eleitoral possa combater, sendo ele permanentemente sob suspeita da população, infelizmente, em relação à urna eletrônica. Há muitos deveres e compromissos de transparência que o nosso Superior Tribunal Eleitoral deveria cumprir antes de se dar a bravatas como essa. Vera? É, a gente falou aqui, a gente cantou essa bola que não ia dar certo esse negócio, que era uma tarefa em glória, hercúlea e que estava fadada ao fracasso. Porque você controlar a fake news e dizer naquele tom alarmista que o Fux usou, ah, isso pode acabar mudando a lisura das eleições. A gente sabia que era como tentar controlar uma força da natureza, porque isso se espalharia como se espalhou, de fato. E, na verdade, os serviços de checagem dos sites, dos jornais, foram mais eficazes que a Justiça Eleitoral, que não agiu nesse caso e que nem se... o tal conselho não se reuniu nenhuma vez. É pífia a atuação desse negócio. É um dos micos da eleição, juntamente, talvez, com a propaganda de TV. Se a gente fosse eleger cinco grandes micos dessa eleição, esses dois certamente estariam no topo ali, Silvio, da lista. Madureira, então, para a gente arrematar o bloco. Olha, esperar qualquer coisa eficiente e eficaz do Estado brasileiro chega a ser ridículo, é patético, né? Você vê, como sempre, o setor privado tratou mal ou bem de criar plataformas e instrumentos para fazer uma mínima filtragem das notícias falsas, das fake news. O aparelho de Estado, como sempre, caminha a passos de tartaruga dopada para não correr e, óbvio, que jamais alcançará. Eu mesmo estou envolvido num projeto grande de desenvolvimento de ferramentas usando inteligência artificial para a filtragem, você verificar até que ponto uma notícia é confiável ou não. Um troço altamente sofisticado, exige não só capital intensivo, mas exige inteligência, trabalho, trabalho duro, é árduo, tudo que você não vai encontrar no Estado brasileiro, de maneira nenhuma, né? Então, o setor privado é que vai se encarregar de fazer esse trabalho. É possível, é totalmente possível, é controlável. Brevemente, aí, as pessoas vão ter muito mais facilidade para verificar até que ponto uma notícia pode ser falsa ou verdadeira, em diferentes graus e tal. Agora, se for depender do Estado brasileiro, nem daqui a mil anos você vai ter esse conselho aí, vai se reunir para ver como é que vem a investigar fake news.